Mais estilo, oferecimento Anitta Express, o jeito de comprar que é o seu número. Forme e transforme, móveis e decoração. Cabe no seu bolso, cabe na sua casa. E Jet, o melhor da TV por assinatura e internet. Acesse www.jet.tv.br. Bom dia, está começando o programa Mais Estilo. Nós vamos começar falando de segurança, saber como que a gente vai agir no final do ano, para não ser assaltado, nem as casas, porque as pessoas viajam muito. E outras novidades na área também da segurança. Bom dia, doutor Fernando. Doutor Fernando, o senhor falou esses dias, me contou uma história, que vocês têm uma novidade, que tem trazido grandes esclarecimentos e que realmente é uma coisa que vocês implantaram em Campo Grande. A gente não sabe se tem outros estados. É. Na realidade, a gente criou um programa de satisfação de atendimento. O que a gente faz nisso aí? As pessoas que registram ocorrência, principalmente os pequenos crimes, elas registram ocorrências e não voltam mais à delegacia para saber qual foi o resultado daquele crime que ela relatou. Então, a gente tem um sistema lá de ligações. A gente põe uma pessoa, ela faz um atendimento, liga para essa vítima, para ela dar maior esclarecimento sobre os fatos, se ela tem alguma informação. Porque quando ela vai fazer o registro de ocorrência, às vezes ela está nervosa, ela esquece de fatos, de situações que poderiam auxiliar a polícia no esclarecimento. Então, com esse retorno que a gente chama de RICAL, a gente liga para essa pessoa, pergunta para ela se ela tem mais uma informação, se ela esqueceu de algum fato, se tem outros objetos que foram subtraídos, no caso de um furto. E nós constatamos, nesses seis meses de implantação desse sistema, que 20% dos crimes nós conseguimos esclarecer com esse retorno à vítima. Por quê? Porque ela está mais tranquila, ela recebe informações de vizinho que no dia ela não tinha, e ela acaba ajudando, auxiliando no trabalho da polícia. Até porque no dia, né, você está sobre a emoção, emocionada, com medo, não tem muito disso de ter medo também? A maioria das pessoas tem aquela represária. Aliás, se eu falar que foi determinada pessoa, ela pode vir e tentar se vingar, ou uma situação desse tipo. Mas com o passar dos dias, a pessoa já está mais tranquila, e às vezes a gente mantém o que nós chamamos de anonimato. Olha, eu vou falar que foi o vizinho que foi o autor, mas eu não quero, como eu não relatei no dia, eu não quero que isso venha nos autos. Não desapareça. O que a gente faz? A gente vai, através de investigações, às vezes recupera o bem com o vizinho, e isso a vítima não participou formalmente, ela participou informalmente, com indícios de autoria, informações para a polícia. E isso é bom, não só para o esclarecimento, e para a população também, que ela se sente satisfeita, porque a polícia realmente dá atenção, mesmo que for caso de pequenos crimes, para essas vítimas aí, que já vão vitimizadas na delegacia, para tentar um respaldo do Estado. E em decorrência dessas ligações, elas se sentem satisfeitas e respeitadas, e além disso aí, são lembradas. Ou seja, aquilo que eu levei para o Estado como uma necessidade, o Estado realmente está tomando providências para me dar um retorno de satisfação, de esclarecimento, ou até ir na busca de informações. Isso é muito interessante, que a pessoa realmente se sente participativa. Então, Fernando, final do ano, as pessoas vão para as ruas, viajam, e muitas vezes você faz muitas compras, a bolsa está ali, mulher, né? E a bolsa abre, fecha, dá umas dicas, como agir nesse período? Nessas épocas festivas, o comércio, ele se movimenta, porque o fluxo de dinheiro, em decorrência do décimo terceiro, dos finais dos anos de presentes, então o comércio, ele sempre está mais movimentado. A polícia não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente pede cautela, então, das pessoas ao saírem de casa. Não deixar a bolsa dentro dos veículos, objeto de valor dentro dos veículos. Quando for entrar nas lojas para adquirir alguma coisa, prestar muita atenção com lidar com dinheiro dentro desses lugares. Ao sacar dinheiro no banco, evitar sacar valores altos, que sempre, de repente, tem alguma pessoa lá cuidando, porque nessa época o fluxo de dinheiro gira, é bem maior nessa época. Então, esse tipo de cautela, você estava me falando na questão das mulheres com bolsa. Ficar sempre prestando atenção, porque às vezes as pessoas encostam para tirar uma informação, enquanto você está dando aquela informação, outra pessoa vem por trás, passa de ler e tira os objetos, porque além de ser rápido, são ágios essas pessoas, o fluxo de gente acaba atrapalhando também. Então, tem que evitar em horário de pico nessas lojas, tentar ir antes desse movimento de fluxo de pessoas, ou no horário... Não andar muito com dinheiro também, né? Isso é imprescindível. Tentar andar com quantidade... Pequena. Pequena. Cartões. Cartões, ou seja, o dinheiro de plástico, né? Tentar evitar... Que é mais fácil você ligar e... Com dinheiro em espécie. E também no sacar, nos caixas eletrônicos, também evitar sacar grandes valores nesse horário de pico, onde tem fluxo de pessoas. Se possível, ir ao banco não sozinho, acompanhado sempre de uma pessoa, porque isso aí inibe o autor desse tipo de crime aí, né? É, os idosos são muito manjados na saída de banco, né? Tem muito assalto a eles. Até por causa da fragilidade, né? Então, são pessoas que todo mundo sabe que têm uma renda, porque muitos deles são aposentados, buscam a renda e, às vezes, você observa no banco que muitos deles vão ao banco sozinhos. Isso não é bom. Não é bom. Se puder, se tiver uma companhia, isso é melhor. E sempre evitar tirar grandes quantias. Tira a quantia que você for usar para a tua necessidade mesmo. Ah, mas eu preciso tirar uma grande quantia. Então, leva um amigo, um filho que vai te acompanhar, até para te dar uma segurança. Porque, se você tem uma estrutura, ou seja, se você está com duas, três pessoas, aquela pessoa que pretende praticar um crime, ela vai analisar com reserva. Ela vai pensar bem, porque ela fala a contra-reação, apesar que a gente sempre aconselha para não reagir, mas há possibilidade de uma contra-reação nessa situação aí. Olha, resumindo, né, doutor? Cuidado, né, é um período de festa, todo mundo alegre aí, com o décimo terceiro, querendo gastar, presentear, mas cuidado, principalmente com os sequestros relâmpagos também, né, que a outra época é comum, né. Mas tudo gira em torno dessa questão de saque de banco. A situação faz a oportunidade. Se você, a questão de andar com pouco dinheiro, as mulheres com as bolsas tomarem cuidado, e os lugares que frequentam, se você, ele vê fragilidade, você é uma vítima impotencial. Então, tem que sempre tomar cuidado, cautela, a gente fala mais nessas datas festivas, porque o aumento de dinheiro, e as pessoas saem mais de casa, com busca de comprar, presentear os amigos, os parentes, mas essa cautela tem que ser no dia a dia mesmo. No dia a dia. Doutor Fernando, mais uma vez, obrigada, eu vou convidá-lo para tomar esse café da manhã comigo aqui da Pão e tal, e vou te dar um presente também da Pão e tal, para o senhor levar para a tua família, e a gente vai para o intervalo, mas você aí daí não, eu já volto. Gostou dessa matéria, quer rever, assistir outros programas? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net E aí Legenda por Sônia Ruberti